Alegurizada, beleza? Estamos aqui trazendo mais um episódio de Europa, Universalis 4, mais um bloco de gravações, na verdade, né? Bom, então vamos continuar na situação, a gente tem que, agora, conseguir anexar a Moruega, que vai levar mais... Em 1494, isso são mais quase 20 anos, para eu começar a anexar, dá um jeito aqui na Escócia, deixa eu ver se a Escócia tem um aliado no momento, eles tem a Borbonha, é inevitável que a Inglaterra vai atacar eles, então... Talvez seja melhor eu deixar isso acontecer e depois atacar a Escócia, se bem que sei lá, a Borbonha, né? Acho que eu até dou conta de segurar eles... Talvez se eu pegasse a Escócia como vassalo, não sei se é uma boa, não... Talvez não é melhor se a gente entregar tudo para a Noruega... E eu tenho que manter a união de calma, ela estável, né? Então vamos ver aqui umas coisas que eu devo fazer... Primeiro, que eu não promovi nenhuma cultura, eu tenho dois slots... E, ó... Eu tenho essas culturas, Novgorodiano e Prussiano... Que... Não estão aceitas, então eu tenho as penalidades fodidas... Tá, eu preciso de mais poder diplomático... Então eu posso começar a converter... Aqui... A Ingria... Esperar sair os... Pelo menos um Core para subir a estabilidade também, que isso ajuda a conversão... Já que minha missão aqui é... Conseguir os 100% de unidade religiosa... É... Já está saindo... Criar o Estado... E... Os Móbules querem uma coisa e eu vou dar esse território aqui... Más... Hum... Eles entraram em guerra contra a Escócia... Eu posso atacar a Escócia agora... Sim... Malacoaemente... Vou ver que eu não preciso de 18 transportes aqui... Ah Tô abaixo do meu force limit naval Interessante, mas Vou me desfazer De uns transportes aqui que não são necessários No momento Pegar uns navios de comércio aqui Mais 3 de combate Não vou pensar tão baixo não Vou pegar uns navios grandes Que eles vão ser bons Para combater aqui fora Não sei se dentro do Baltic Eu não vou mais combater tanto Eu já sou supremo aqui dentro Só se eu for enfrentar com demônio Deixa eu pegar meu Meu soldado Largar eles aqui no escoço E já vamos direto para a guerra Porque isso aqui vai ser rápido Os aliados deles nem vão entrar Eu acho que eu só vou pegar Essas duas províncias aqui E deixar os ingleses Para o resto por enquanto Tá, tudo para Noruega Tá com medo de ter mandado para a Suécia Sem querer Eu já consigo minhas províncias? Ainda não Tá tudo forte Tá, qualquer coisa é só deixar o Warthcore subir um pouco Esse aqui também pode ficar para Noruega Porque é melhor eles fazerem o Warthcore Que eu Tá subindo o Warthcore Vou mandar todo mundo para casa Aí, mais um pouquinho Já consigo Pegar um pouquinho mais Mas foi um pouco difícil Dinheiro também não dá Ah, tá bom Vai Os transportes aqui Agora Inglaterra anexa a Escócia Não sei se já vai ser o suficiente Para eles formarem a Grã-Bretanha Vamos ver E também se por algum acaso conseguiu Ainda não, né? O que é que sai a escócia? Não sei se já é o que sai a escócia Muito difícil Não sei se já é o que sai a escócia Quando eu sai a escócia Vai ser o que sai a escócia com a Suécia até que está de boa até que posso fazer um pouco mais soldado outra coisa que dá para fazer aproveitar que a Livonia está sem aliados eu não tenho como declarar guerra contra eles eu vou fazer um claim aqui eu vou pegar esses caras e desembarcar aqui em Riba eu só vou aclimar a capital deles o resto eu consigo corar deixa eu só ver o meu reino vou pegar por oceano aqui e promover já dá para dá sim para aumentar pode ser separatista aqui em Riba deixa eu ver dá para aumentar a autonomia deles já resolve parte do problema já até sumiu a ameaça de separatismo é melhor se aumentar a autonomia que não aparece Rebelo aqui depois agora eu já tenho no caso os velhos já posso atacar a Livonia outra guerra muito tranquila e nem vou precisar dos meus fortes tenho que tirar se achar dos meus fortes não me espera é não me espera estou aqui com o noticiário vou até mostrar o que tem aqui com o noticiário vai ter mostrado não me espera Será que eu posso agir em função dele sem chamar o imperador para a guerra? Gente, eu posso! Vou fazer isso então, vou usar o Oldenburgo para conquistar coisas dentro do império. Nossa, que mágico! Borbonha já era. Aí agora, esses territórios foram para a Áustria. Porque tem uma chance. O que acontece? Quando o rei da Borbonha morre numa guerra, a nação desaparece e os territórios são repartidos. O que está dentro do império pode ir ou para a Áustria ou para a Espanha. Não sei exatamente qual é o critério. E o que está fora do império vai para a França. Aí agora, a Inglaterra conseguiu anetizar aqui a Escócia porque não tem mais a Borbonha protegendo eles. E agora, a Áustria virou uma das potências. Agora já estão para trás. Nossa, os Timuridas continuam de pé. E por esse desenvolvimento aqui, eu acho que os Ming já estão indo para o saco. Porque eles começam com mais de mil de desenvolvimento. Já está aqui em 790. Nem vi que eu mesmo estava controlando a Curia. Isso me ajuda bastante. E a Livoni aqui reconstruindo o exército deles. E a Livoni aqui. E a Livoni aqui. E a Livoni aqui. E a Livoni aqui. Fica preso aí É só cair esse forte que a Livonia cai Então... E aí Amém. Vou pegar tudo isso aqui. Minha grana. Ah, eles ficam como rebeldes, é verdade. Isso que acontecia quando o exército deles ainda sobreviviam. É só aumentar a autonomia aqui para evitar delícias novamente. Minha grana de anexação ainda. Vou levar esse cara aqui para Oldenburgo, porque eu vou começar aquelas guerras. Nossa primeira vai ser Dith Martial. Quem que eles tem ligado? Pomerânia. Pomerânia seria até um vassal interessante para bater em Brandenburgo. Pomerânia. 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 Agora tem colhões. Preciso fazer eles. Pomerânia. 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 O Bremem tem quem. Hamburgo. Dith Martins. E Utrecht. Hamburgo. não posso eu fazer um claim nossa, vou começar a invadir aqui o império começa a zoar com os caras aeooo eee eu vou falar ae 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 as tecnologias já vão ficar mais baratas as moças do exército é muito caro isso não tem inflação se reduz a inflação o orçamento já fica melhor está achando que eu vou para o pau e agora aparece a Áustria espontânea ah é que a frisia oriental não é parte do império isso não faz parte do império está vendo o resto a Áustria veio nossa eu estava maluco mesmo a frisia oriental não faz parte do império eles tem esse território bizarro aqui na parte só que eu vou trazer Brunswick pronto, que eles também tem claim isso também não vai ser uma guerra muito demorada vamos lá vamos lá deixa eu primeiro ajudar vai ficar vindo com o meio de tudo saudade de Brunswick estava fora e eu ataquei eu tenho que ajudar o Dinamarca já deu o combate da Oden 1 do Noruega já tinha esses fortes que eu não tenho nem porquê manter eles deixa só o Jax aqui fazer o certo também A BABY já tinha rosto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí